Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital A AIDS é uma doença complexa e que tem muitos sintomas É por isso que hoje no Programa TPM nós vamos desmistificar este assunto pra você Olá, boa noite Hoje o TPM está aqui com a doutora Karen Mirna Louro Morejão Infectologista e nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Doutora, um prazer imenso tê-la aqui conosco hoje. Todo meu, Zezé Querida, já começando o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse qual é a diferença entre a pessoa que está com HIV, a doença e o portador Certo Quem tem HIV, significa que tem esse vírus circulando dentro do seu organismo Então, o que nós falamos que essa pessoa tem a infecção pelo HIV ele é portador desse vírus Certo E na hora que você começa a ter alguma doença definidora de AIDS qual seria essa? Neurotoxoplasmose, neurocriptococose que são infecções cerebrais e outras doenças graves você fala que esse paciente tem AIDS então não é todo paciente que tem o HIV que tem AIDS Que obrigatoriamente tem a doença Isso A nossa grande luta qual é? É evitarmos novos casos de AIDS Por isso que se faz tão importante diagnóstico precoce que tratando assim precocemente dentro de alguns critérios você evita a evolução para AIDS Mas vamos começar sabendo da população se eles sabem qual são as formas mais comuns de contaminação da AIDS Ah, eu acho assim que tem que usar primeiramente você tem que usar a camisinha, né eu acho assim que a gente tem que usar frequentemente como se fosse um batom, né que a gente usa todos os dias uma roupa que a gente usa todos os dias mesmo que você não for assim conhecer ninguém mas sempre você tem que estar carregando alguma camisinha dentro da bolsa Eu acho que principalmente é o sexo sexo sem camisinha e seringa alicatinho de unha muitas vezes manicure que você vai tem que saber direitinho Pois é, doutora quais são realmente as formas de contaminação? As formas principais são a forma sexual tanto heterossexual quanto homossexual via sanguínea como transfusão sanguínea de algum sangue contaminado isso é bem menos provável mas isso pode ainda acontecer via de drogas injetáveis ou de via mãe para beber são as formas principais Agora, doutora Karen eu gostaria que a senhora fosse assim bem clara para explicar para essa moçada e para as mães e os pais Quero saber o seguinte sexo oral como que é que pode ou não pode sexo anal como que é isso pode ou não pode de que se fizer de que forma tem que ser queria que a senhora explicasse tudinho bem certo para a gente Certo quanto sexo anal principalmente sexo anal receptivo ele tem uma maior chance de contaminação por conta do próprio traumatismo desse tipo de relação sexo anal ativo também pode transmitir mas é bem menos do que sexo anal receptivo sexo oral receptivo também quando a rejaculação dentro dessa cavidade oral também pode ocorrer contaminação pelo HIV bem como por hepatite B por sífilis gonorreia também Agora, a questão que ela falou da manicure dos alicates é possível se pegar AIDS através desses instrumentos? Seria possível sim na hora que esses instrumentos não fossem bem limpos bem esterilizados esterilizados exatamente mas não há ainda na literatura casos descritos sobre isso foram feitos um trabalho em São Paulo agora no início do ano com várias manicures vários salões de beleza e muitas delas tinham hepatite B hepatite C e HIV e não sabiam seu estado sorológico e o mais grave os aparelhos que elas usavam nelas elas usavam nas clientes elas falavam que esterilizavam tudo mas a gente não tem certeza que essas esterilizações haviam sido bem feitas então é o que a gente fala assim mesmo não tendo nenhum caso descrito dessa contaminação do HIV por alicate de manicure que sempre se leve o seu material é hepatite também gente também é grave aliás parece que a mortalidade é muito maior até do que o próprio HIV doutor e quais são os sintomas vamos dizer aí que a pessoa está se achando de boa e de repente ela está contaminada qual é o sintoma o grande problema da infecção pelo HIV é que em geral no início ela é assintomática quando você entra em contato com esse vírus 60% das pessoas podem desenvolver uma síndrome que se chama síndrome retroviral aguda que ela simula ela simula um quadro gripal e ela pode dar assim vermelhão em pele dor de garganta coriza ela pode dar gânglios em pescoço e assim como ela veio ela vai embora e passa assim como se fosse alguma outra despercebida passa praticamente despercebida com tantas viroses porque agora todos isso é que é perigoso a doença da moda virose e passado essa fase o que vai acontecer você entra numa fase que se chama dilatência clínica você fica uma média de 5 a 7 anos assintomático com esse vírus e vivendo relativamente bem e só depois que a imunidade cai muito é que você começa a ter sintomas graves que sugerem uma infecção por esse vírus mas o grande problema é justo isso é a pessoa que tem o vírus e não sabe que tem e o nosso grande problema hoje aqui no Brasil e na verdade no mundo todo são as infecções entre os adolescentes de 13 a 24 anos é porque a manifestação aí vamos dizer eu acho muito precoce essa vida sexual que essa molecada está tendo e isso tem sido provado em vários estudos Zezé que quanto assim a medida que os anos passam a vida sexual ela fica mais precoce e esse jovem não se protege vários estudos mostram isso que eles usam poucas vezes preservativo tanto feminino quanto masculino e esse jovem fica exposto além do HIV a hepatite B hepatite C que também pode ser uma forma de transmissão sexual embora bem menos do que a B mas pode acontecer e a sífilis gonorreia e outras infecções e todas as outras DSTs é uma loucura bom gente mas agora o momento da nossa patrocinadora fisioforma você sabe que o verão já está chegando e é bom você começar a se preparar e o que não combina com o verão é gordura localizada celulite pelos em excesso bom para tudo isso tem tratamento na fisioforma tratamentos personalizados com os melhores equipamentos que o mundo te oferece isso mesmo tudo que você encontra nas melhores clínicas da Europa tem aqui na fisioforma bem pertinho de você para gordura localizada por exemplo sabia que já na primeira sessão você consegue perder de 2 a 4 centímetros? pois é e tratando-se da celulite você consegue regredir em até 80% do seu quadro de celulite com a devilação progressiva definitiva da fisioforma feita com o aparelho de luz e intensa pulsada você vai ficar livre de vez desses pelos que tanto incomodam bom demais quem é cliente de fisioforma tem autoestima lá em cima e é muito mais feliz olha só para a mulherada que vê os depoimentos na televisão o que eu falo é para acreditar realmente porque eles são reais a gente vem tem um tratamento excelente e o resultado todo mundo comenta e todo mundo percebe então vale a pena investir na fisioforma então não perca mais tempo não escute meu conselho pega o telefone liga em qualquer unidade da fisioforma e reserve já o seu horário para fazer a sua avaliação você viu só basta você dar uma ligadinha em qualquer unidade da fisioforma agendar uma avaliação e você vai ver o corpo que você vai ficar o verão está chegando nosso comercial e nós voltamos já já não saia daí não se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu está perdendo tempo e vendas as maiores de toda a região anunciam no maior classificado o Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar e você que quer comprar um carro não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu encontre seu carro e depois vá só fechar negócio ganhe tempo e dinheiro quer comprar ou vender acesse www.clicouvendeu.com.br o seu classificado digital há mais de 15 anos no mercado a fisioforma proporciona melhor qualidade de vida e ótimos resultados aos clientes isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta e em suas profissionais encontrei na fisioforma o tratamento que eu gostei fiquei muito satisfeita e foi assim muito rápido que eu vi o resultado e todo mundo pergunta realmente o tratamento da fisioforma é verdadeiro? é verdadeiro agende a sua avaliação agende a sua avaliação e o tratamento da fisioforma